Eu falo, pode pôr lá no cacho pra mim direto, obrigada É a última, oh meu Deus, que bonitinho, ele ficou assim, não sabia se dava ou não dava Peraí que vai ter mais, nós vamos pegar mais Peraí, vovó, vai lá pegar, vamos lá pegar mais? Põe ele mesmo no avô, tipo de coisa Então tá, vamos lá